Hoje iremos te ensinar como afinar o violão com e sem o afinador. Essas são as seis cordas básicas do violão. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. As seis letras do afinador nessa sequência são Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Bem, para afinarmos o violão, a luz verde tem que estar centralizada no afinador. Se o tom estiver muito alto, a luz vermelha ficará para cá. Caso o tom esteja muito baixo, a luz ficará para essa direção aqui no começo. Como eu disse antes, o ideal é que a luz fique mais ou menos no meio. E para isso você vai ficar tocando até mais ou menos afinar e a luz verde aparecer. E ela vai ficar assim. Caso você não tenha condições para comprar um afinador, existe esse aplicativo, o Cifra Club, que você pode estar afinando assim como você afinaria no afinador. O jeito mais comum de afinar um violão quando você não tem um afinador é afinar ele de ouvido. Mas para isso você vai precisar ter pelo menos uma dessas cordas afinadas. Que normalmente a gente se baseia na corda Mi, a corda mais grossa, porque ela é a que perde menos a afinação. Então considerando que ela está afinada, eu vou colocar o dedo na quinta casa para afinar a corda de baixo. E eu vou repetir o procedimento para cada uma das cordas. Então na corda Mi, quinta casa, eu tenho o Lá e a corda de baixo também é o Lá. Na corda Lá, na quinta casa, eu tenho um Ré, que na corda de baixo também é Ré. Na corda Ré, na quinta casa, eu tenho um Sol, que na corda de baixo também é um Sol. Agora, na corda Sol, eu vou ter que fazer uma diferença aqui, né? Colocar aqui o dedo na quarta casa, porque é a quarta casa que corresponde ao Si. E na corda Si, eu vou colocar o dedo na quinta casa para afinar a corda de baixo, que é o Mi. Existe uma outra técnica de afinação, que é essa que eu costumo utilizar. Em que a gente pode utilizar os harmônicos, que são formados nas cordas sem você pressionar com muita força. Então, por exemplo, se eu colocar as cordas soltas, elas vão ter o primeiro modo de vibração, que a gente chama de primeiro harmônico. Se eu posicionar os dedos somente encostados na décima segunda casa, então a gente tem o segundo harmônico. Terceiro harmônico e quarto harmônico, respectivamente nas casas sete e cinco. E para poder afinar o seu violão, você vai ter que ter sempre a primeira corda afinada. Então, você vai ter que posicionar o dedo somente encostado na corda de cima e na corda de baixo, você vai somente encostar o dedo na sétima casa. Então, eu vou fazer isso da corda Mi para a corda Lá, da corda Lá para a corda Ré, da corda Ré para a corda Sol. Quinta casa, sétima casa. Quinta casa, sétima casa. Quinta casa, sétima casa. Para afinar a corda Si, então eu vou utilizar a sétima casa da corda Mi. Então, eu vou posicionar o dedo aqui e tocar essa nota que coincide com a nota Si da corda Solta. E para afinar as duas últimas cordas, eu vou utilizar o mesmo esquema das primeiras, que é colocando o dedo na quinta casa na corda de cima e na sétima casa na corda de baixo. Então, aqui na corda Si, quinta casa. Na corda Mi, sétima casa. E como você pode ver, as notas estão coincidindo, mostrando que seu violão está afinado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E se quiser saber mais sobre o violão, acesse a nossa playlist.